Meu nome é Maria Aparecida Lemos, sou conhecida como Cida Lemos. Em 2000, eu recebi um diagnóstico de HIV positivo e não tinha nada a ver comigo. Nenhum médico nunca me pediu um teste anti-HIV, até porque diziam que não era meu perfil. Até que eu comecei a ter febre de hora constante. Aí procurei uma reumatologista porque me foi dito que eu poderia estar tendo uma febre reumática. Depois de todos os exames também, que vieram negativos, ela me perguntou se eu faria um teste anti-HIV. Eu fiz. E quando eu estive no consultório, essa médica me deu a notícia. Eu não tinha lúpus, não tinha febre reumática, o que eu tinha era AIDS. E me disse também uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, olha Aparecida, você pode procurar o que você acreditar, mas você precisa de médico e de medicamento. Eu comecei a fazer o tratamento, isso já se passaram 18 anos. No início foi muito difícil, porque eram muitos comprimidos. Eram comprimidos ruins, com gosto ruim, ruim de tomar. Mas hoje, eu tomo um comprimido. Estou indetectável há 16 anos. O que foi mais difícil para mim foi quando, em 2001, o citomégalos vírus, CMV, atacou minha retina. E eu perdi totalmente a visão. HIV ainda é ficar cega. Eu perdi praticamente o direito de ir e vir sozinha. Eu procurei uma instituição. E lá eu descobri que o que eu fui buscar, eu podia ajudar mais do que eu fui buscar. Eu conheci pessoas que não tinham apoio da família, que não tinham casas. Quanto mais eu falava para as outras pessoas que elas superariam, eu também fui superando e melhorei. Eu, com toda a cegueira, com todas as dificuldades que eu possa ter, a minha responsabilidade com o meu corpo, com a minha medicação, é minha. O compromisso é meu. E eu tenho feito isso e tenho tido resultados. Levando minha vida com naturalidade, sendo feliz, brincando, rindo, chorando, quando se faz necessário. Os meus lutos, que eu acho que a gente precisa vivenciar nosso luto, sim, na hora que você está mal. Vivencie o seu luto, mas depois levanta a cabeça e vai em frente.